Eu vou usar um pouquinho de ração, um anzol pequenininho. Eu botei esse carinha engraçado, que a primeira vez que choveu foi aqui, nesse tubarão. Peguei a tainha de anzol no caniço. Os caras têm que ser rápido, não pode dar um soco, se não arrebenta a boca dela ali, na hora que ela come a isca ali, né? Tem que saber tirar da água. Aqui começou a areia de novo. Oh, credo, credo. Estão vendo? Beira a beira do rio, tola a trilha. O Tony já está até pensando se vem pela BR, porque... Meu Deus do céu, gente. Vou chegar uma hora em casa, mas não para mal. Já estou pensando se vem pela BR, porque vai ter que ir mais longe. Porque eu vou dar uma volta, né? Lá para o tubarão, capivareia. Ih, areia aqui. Ah, meu Deus do céu. Porque voltar por esse sofrimento aqui... Eu ia gostar de sofrer na jantelha. Olha, como é que eu caio? Continua aqui o rio, o tubarão. Está caindo o ventinho, mas está fraco aqui ainda. Ele não pega muito de frente, né? Então, é como lá na estrada do farol de Santa Marta, né? O negócio pega para capar mesmo, lá. Olha. Então, eu quero ver essa... Eu estava muito interessado em ver essa câmera funcionando quando eu não tivesse vento, né? Porque o som dentro de casa sai uma maravilha. Olha, aqui ó, já está com medo de novo o rio aqui, ó. Fiz ali aterrado, mas já está com medo. Vamos ver que alarga muito mais, hein? Talvez esteja pedras aqui pela fila do rio, também onde pedra. Olha aqui, ó. Já está com medo bastante aqui, já. Escreitou bastante aqui, ó. Novo aterro mesmo. Aqui termina o aterro. Vamos começar aquela areada de novo. Credo, 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 credo. Gente, olha aqui, ó. Tonho, Tonho, por que estou fazendo isso o suficiente, né? Eu achei que já tinha que ver um pouquinho de a foto por lá de cá, mas pelo jeito. Não tem nada, não, gente. A areia, cabrita, dança aqui que não é. O pessoal gostando do Tony Trilha, eu gostei, um like aí, pessoal. Pessoal, se inscrevam no canal, eu estou de graça. Compartilhem com amigos para divulgar esses vídeos amadores que o Tony faz. Quanto mais gente assiste, mais incentiva, né? Eu quero ver se esse mês ainda... Eu estou com 615 vídeos, eu acho. Queria ver se chegava mil vídeos até o fim do ano. Vou ver se eu chego, mas não é fácil, pessoal. Mas hoje... Pega a estrada assim, ó. É complicado, depois vem chuva. Muito vento já não pode mais, muita chuva. Aqui, por exemplo, no inverno não dá de passar, né? Até de carro é perigo, eu não sei que seja quatro por quatro. Eu achei que nesse inverno que vai vir agora, o dia passado, no asfalto aqui, né? Eu vim mais pro tubarão é por aqui. Eu não vou pro abalço. Imagina! Tinha tubarão por asfalto perto. Outro vai por aqui, outro tem que até jaguarão não, porque é tubarão, né? Vai pela estrada, tu fala, ó, aí continua. Tá na BR-101, pega a direita, arruma tubarão. Aqui fizeram uma melhorada aqui, ó. Ó. Fizeram uma melhoradinha aqui, gente. Tem que ser devagarinho, senão tu dá com as canelas, aquelas pedras que tem aqui embaixo. O arião. Vamos ver, não é? Eu queria até o final desta rua, e depois eu quero ver se eu tenho vontade de voltar por ela ou não, pra gente chegar lá na final. Daí já é tubarão, lá no bairro da Madre, tubarão, né? Bairro Madre. Onde é que cê é essa estrada? Aqui é tubarão. Gente, não se inscreva no canal do Tune, e compartilhem. Aqui é um coroa de 74, 72 anos, né, pessoal? Tá perto. O coroa aqui é metido, né, gente? Mas o coroa é safinado ainda, Jandé. É, fez sete anos agora em dezembro. O coroa faz trilha, sobe morro, entra no mato, caminha a longa distância. Eu agora até, pra ter uma parada dessas caminhadas, quando o Rufo não pode me acompanhar, né? Agora tem que ir pertinho, já voltar, porque ele cansa demais, a idade dele, pra ele é muita coisa, né? Ou tá aí, claro, que são 12 anos, já tá pertinho, né? Então, 12 anos, se for pela idade humana, ele teria que, nossa, quase 90 anos, eu acho, que, mano, pra nós é sete pra eles, né? Aqui eu tô prestando atenção, que não consigo nem fazer conta de cabeça aqui, ó. Então, eu caio, assim. Então, ele tá velhinho, ele cansa, né? Então, eu tenho que ter cuidado com o meu companheiro, né? Eu tenho pena de sair, ele sabe que eu vou caminhar, né? Ele veio botar a mochila nas costas, ele veio... Ele veio que eu vou sair, daí ele chora, ele quer querer. Então, eu... O inverno, agora fica frio, né? Daí eu saio com ele de carro, porque no verão não dá, ele cansa demais também, meu mesmo carro, com calor. Mesmo quando tem um cachorro, opa, areia. Poxa, o cachorro não pode fechar a janela do carro. Porque o cachorro, ele perde o ar, mesmo quando tá chegando, ele fica feinado. Então, o cachorro tem que ter cuidado. Então, eu agora não evito de andar por até de carro também. Mas no inverno não, no inverno é fresquinho, né? Daí eu deixo um pouco da janela aberta, lá. Daí a metade das quatro janelas de trás dele, ele tá praticamente todo aberto. O vidro ali, que eu falo, do carro e do traseiro, eu pocho, né? Daí ele tá bem, né? Mas agora eu tenho que poupar o meu companheiro. Fico lá, ele viu que eu vou sair de moto, ele fica triste, ele não gosta. Quer sair junto comigo, mas como que eu tô trazendo de moto? Tem que ser devagarinho aqui, pessoal. Quando eu acesse a estalinha, às vezes, quando tá boa aqui, eu passo bem rápido aqui. Eu quero fazer um lugar aqui também, pessoal. Me esqueci de um lugar que uma vez eu fui pra Jaguarunha, lá e entrei pra Congonhas. Congonhas, é um bairro de Tubarão, mais distante, eu acho. E eu entrei pra Congonhas e vim por dentro, estrada de chão, cento, cento, cento por chão, né? E daí eu saí num lugar aqui perto, já que é onde vinha pra cá, que tava escrito, eu não sei, estátua de Anitta e Garibaldi. Garibaldi. Mas tem uma estátua aí pra dentro, né, que separaram o resto, que aí, pousaram, não sei, eu quero um dia. É que nesse campo por aqui, eu quero descobrir, porque eu não fui lá ainda, eu quero mostrar esse lugar onde que o Garibaldi teve com a Dona Nitta, naquela época, né? Imagina o banhado, imagina, só no cavalo, né? Meu Deus do céu. Imagina o banhado naquela época, com certeza, você viu se esse pedido era mais largo, né? Era mais espalhado, né? Imagina o banhado que não era. Era naquela época, comprava um arrozinho, encontrava na cidade, né? Pedacinho de carne seca. Ixi, ele tinha vontade de qualquer banhada, né? Então, fazia essas longas viagens, fruta, encontrava o teu caminho. É uma história bonita. Se vocês lerem a biografia... Ah, pariu, alguém escreveu, né? Parece que era um cidadão ali de Floripa, não sei se já faleceu, ele já era bastante de idade, na época, que eu vi, se eu não me engano, eu morava em Porto Alegre ainda. O cidadão fez uma biografia, não sei se o nome dele, era muito fã da Anitta, né? Ele admirava muito a Anitta. Opa, fez uma biografia do casal. Que coisa séria, gente, é muita areia. Aqui deram uma largadinha, ó. Aqui o pessoal foi trocando os postes, aqui os caras trabalharam lá recentemente, ó. Alargaram essa estrada de areia. É muita areia, gente. Vamos parar aqui, só um pouquinho, já continua. Continua o Rio Tubarão, pessoal. Ali é onde é que vem, pelo Bananal, ali, ali, Ribeirão, ali, outra região, ali, ó. Ribeirão. Eu quero... Eu quero vir por ali, se tivesse, eu acho que não tem estrada por aqui que vai pra ali, pra Ribeirão. Se não, aí, até fazer uma aventura hoje mesmo. Peraí que eu não trouxe uma garrafa lá, mas desculpa, no caminho, né? Tá, lá vem um ônibus lá atrás, eu acho que é um ônibus. Se eu ficar aqui na pedra, ele pode jogar uma pedra em mim. É um caminhão, não, mano. Vou mais adiante. Vou sair dessas pedras aqui, né? Pra me dar uma pedrada aqui, nem tonta, cara. Pelo menos aqui na areia, só a porca, ele pode jogar em mim, ó. Tá vivo lá atrás de mim, ó, cara. Não sei se é um ônibus, é um caminhão. Caminhão. Ah, pare, pare. Que loucura, gente. Já vem perto. Já vem aqui, tomou conta agora. Opa! Tudo! Ah, vale, vale. Meu Deus do céu. Parece um caminhão. Parece essa pula de pedra aqui que, pô, eu tô ferrado. Quero dar uma pedrada já. Aqui, ó. Deixa eu entrar pra ficar feliz nessa pedra ali no local. Pelo menos aqui parece que vai ser menos pó. Vem vindo um carro aqui também, ó. Vai vindo um caminhão lá, pelo espelho eu tô vendo, ó. É um caminhão de carga. Parece de bebida. O baú. É um caminhão de bebida, não sei se. Ó. Ó, a tombadeira. A tombadeira aí da sombra. Olha a poeira. Ainda bem. Pessoal, mas se eu tivesse vindo pra cá, lá, do outro lado, pelo menos um ventinho, tira a areia de cima de mim, ó. Pelo menos. Tá perdendo o carrinho lá atrás. Então, gente, eu acho que o som da câmera tá ficando bom, porque o vento tá fraquinho, ó. Para de reclamar da areia, cara. Não, olha, mas aqui o equilíbrio é que essas botinhas aqui, ó. Além de ser uma moto de suspensão dura, tem que manter um equilíbrio aqui que não é mole, né. Essa aqui, ela dublou.